Mais um vídeo, mais um vídeo para Clayton, o primeiro vingador, mostrando que é vingador mesmo, tá aqui no Forte de Pó Amarelo, junto aos canhões, né Clayton? Vou só filmar esse canhão aqui para mostrar que tem seis. Tem um canhão aqui, um das antigas. Mas o Marlin, ó, está supervisionando o mar para ver que se alguém chegar, algum invasor, algum alien, algum inimigo, algum extraterrestre, vilão, invade aqui a Praia de Pó Amarelo. E também ele tem aqui, ó, uma guarita que está muito suja no Marlin. Mas é porque a gente tem que levar em consideração que isso aí é uma relíquia, né? Não deveria estar tão abandonado assim. E Clayton está aqui, ó, curtindo o mazão junto a um canhão. É o primeiro vingador, rapaz. O cara tem que proteger a praia, né Clayton? Vamos andar até ali, Clayton, para a gente mostrar os outros canhões? Vamos mostrar de um por um. Aqui, ó, Clayton, o primeiro vingador, um forte de pó amarelo, mostrando os canhões, ó. O terceiro, a gente já mostrou dois. Clayton estava perto de um, eu mostrei um na entrada. Esse é o terceiro. É o quarto, né Clayton? Clayton disse, vamos lá proteger aquele... Se algum pirata invadir por aqui, algum pirata vilão. Vou mostrar o mar aqui, Clayton. Se algum pirata invadir aqui, ó. O canhão está pronto, pronto para a guerra. Já tiria Clayton, o primeiro vingador. Protetor também. Forte de pó amarelo junto aos canhões. Coisa que ele não precisa, né? Ele é o primeiro vingador, meu. Aqui é o quinto. A gente vê que a galera se diverte por aqui à noite, né? Garrafa de bebida. Agora, danada, essas guaritas muito sujas não deveriam estar, né? Mas é assim mesmo. E aqui é o sexto canhão, né Clayton? Aqui a gente está mirando para onde? Vamos ver. A gente está mirando para uma lateral do mazão. E Clayton é o primeiro vingador. E aí, Clayton? Está gostando de estar aqui? De dar esse passeio? Né? Seis canhões. Canhões de séculos passados. Tem história isso aqui, né? Eu não sei dizer ao certo especificamente. Tamanha a história. Mas está olhando de milóquio, né Clayton? É isso aí, meu irmão. Tu tem olhos de águia, né? O cara é o primeiro vingador. Tem poder demais, pô. O cara tem poder. Uma resolução de poderes. Né, meu amor? Então, como eu ia dizendo. É muita história aqui envolvida. Muita beleza da natureza, né? E eu fico me perguntando. Olhando aí. Olha aí também, olha aí também de binóculo. Cadê? Eu fico me perguntando. É, a gente vê tanta coisa relíquia, né? Os canhões desses apontados para a direção do alto mar. Assim, né? Não para o alto mar mesmo. Assim, como se fosse uma recepção de grego para aqueles que não eram amigos, né? Que não seriam bem-vindos. Ao invadir essa região aqui, né? Então, esses canhões, eles não estão aqui por acaso, né? Tiveram, existe... Hoje sim. Hoje, historicamente, quase ninguém pode valorizar isso ainda, né? Mais, como eu vou dizer assim. Mas, assim, o que eu fico fascinado, encantado, é que esses canhões foram postos aqui com um propósito. Esse propósito pode ter vindo a via de fatos ou não. Só a história que sabe, eu não presenciei. Mas, Clayton, o primeiro vingador, hoje, está aqui prestando sua utilidade de herói. Junto aos canhões do Forte de Palavaré, os seis canhões. Andamos por todos, mostramos algumas coisas, um pouco de história. E a gente fica só viajando, imaginando no que pode ter sido isso aqui um dia, né? No que pode ter... Se já entrou em combate ou não. Se já recepcionou alguém. Naquela época, não existia Clayton para defender o mundo. Então, eu tenho que... E aí, Clayton, tudo bem? Olha pra cá, pra gente se despedir de mais um vídeo... De Clayton, o primeiro vingador. Hoje, foi o da Luz da Palavaré, o de Palavaré. Antes, pro Mazão, e agora, pra cidade. Fui!